Olá, eu sou Carla Castelo Branco, começa agora o Jornal Boa Noite Amazonas. Vamos às principais notícias. Boi Bumbá Caprichoso vence a disputa contra o Garantido e conquista o 25º título do Festival Folclórico de Parintins. Por meio de emendas parlamentares, Polícia Rodoviária do Amazonas recebeu novos veículos para ampliar a fiscalização nas estradas do Amazonas. Nacional lidera a 11ª rodada da Série D do Brasileiro. E mais, crianças e adolescentes participaram de oficina gratuita da Escola de Educação Tecnológica Manaos Tech for Kids. Segunda-feira, 3 de julho de 2023, o Boa Noite Amazonas está no ar. O Caprichoso é o bicampeão do 56º Festival Folclórico de Parintins, conquistando o 25º título. Numa disputa acirrada com o Boi Garantido, o Touro Negro venceu por 1.259 pontos contra 1.258,8 do Bumbá Garantido. E o Boi Caprichoso é o grande campeão do 56º Festival Folclórico de Parintins. A apuração acabou agora há pouco, foi muito acirrado, nota a nota. E o total foi para o Boi Caprichoso, 1.259 contra 1.258,8 do Bumbá Garantido. Então foi uma disputa bem acirrada mesmo, nota a nota. Os presidentes estavam literalmente ganhando ganhos, a galera vibrava, lamentava nota a nota. Então foi muita emoção aqui em Parintins. Mas no final deu o Boi Azul, é o bicampeonato do Boi Caprichoso ganhou de 22, agora ganha de novo de 23 com o tema O Brado do Povo Guerreiro. Lembrando que foi 2 a 1, o Caprichoso ganhou a primeira noite, parecia que estava tranquilo, garantido. O Boi da Estrela virou a segunda noite e aí no último caderno, na última jurada, o Boi da Estrela virou nas últimas notas e faz a alegria da galera. O presidente Jenga Lombá dedica esse título a um pouco azulado, que tanto se dedica para colocar o Boi na areia. Então é isso que a gente vai colocando com o de Parintins, o Boi Caprichoso, campeão de 2023. Me toca esse tambor, eu quero mais amor, quero gritar para o mundo, seja onde for, avisa quem chegou, pra fazer o povo todo balançar. Amor, calor, quem é que quando chega faz o povo balançar, quem é? É o Carprichoso, amor, calor. O presidente do sistema de rádio TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, participa do programa Meia Hora Mais e fala sobre a estrutura do governo do Estado no Festival Folclórico de Parintins. Eu quero parabenizar o governo do Amazonas, através do governador Wilson Lima, e a organização que encontrei esse ano lá por parte do governo, foi assim uma coisa que não me surpreendeu, porque eu já sabia o que estava sendo preparado. Mas tudo funcionou, mesmo com o aumento de visitantes, vindo de outros lugares do Brasil, teve visitante, hoje tem um colega nosso aí que pegou um voo em Campinas, o voo estava quase lotado de turistas que iam para Parintins. Então, isso aconteceu. Então, o que eu vi? Uma organização extremada, principalmente na área da saúde. Ele montou, inclusive, duas UTIs, pela primeira vez na história do governo. Olha só. Uma vermelha e outra azul, para atender caso fosse necessário. Isso ficou montado à disposição e não foi necessária a utilização dessas duas salas. Graças a Deus, né, Pedro? Graças a Deus. Os demais atendimentos foram feitos normalmente sem nenhum atropelo. A parte de segurança, impecável. Olha. Comandada pelo general Mansur, pelo coronel Vinícius e também pelo delegado Bruno, o delegado Paulo, eu não consigo gravar o sobrenome dele, que é o delegado do interior, o responsável, montar uma união perfeita entre Polícia Civil e Polícia Militar para garantir a segurança daqueles que lá estavam. Então, isso é fundamental. O jornalista Oswaldo Lopes também destacou o trabalho da equipe da Rádio TV e Mídias Sociais do Sistema Encontro das Águas na Ilha Tupina Barana. Fora isso, foi a participação da nossa equipe. Sim. Pela primeira vez, nós pudemos transmitir na íntegra a festa dos visitantes. Isso foi transmitido tanto pela TV aberta como também pela mídia social. E os números alcançados, isso realmente foi uma coisa fantástica. E ontem eu pude ouvir do governador Wilson Lima lá no aeroporto, na hora que nós estávamos vindo embora. Ele também estava saindo lá da ilha e ele assistiu toda a festa dos visitantes no Rio de Janeiro. E ele assistiu na íntegra lá no Rio de Janeiro e ontem no aeroporto e falou assim, ó, meus parabéns, leve meus parabéns, obviamente, para você e para toda a equipe que fez parte disso. E voltamos a falar sobre Parintins. Neste momento, o Boi Bumbá Caprichoso comemora o 25º título do Festival Folclórico na Ilha Tupina Barana. E o repórter Emerson Freitas acompanha a festa. Para você que está acompanhando o jornal Boa Noite, Amazonas, o Caprichoso é o grande campeão do fesco alto do Parintins. É o Pico Menatelo Boi. E a gente vai conversar aqui com o presidente Gênero Lovato. Gênero, emocionante do início ao fim, mas dobrado no campo guerreiro, venceu em Caprichoso é campeão. É verdade, o povo guerreiro venceu, emoção do início ao fim. Tenho certeza que nós saímos do Boi com uma missão cumprida. Uma missão de organizar o Vê Bumbá Caprichoso, de fazer o Vê Bumbá Caprichoso grandioso do jeito que é. Elevamos o padrão do nosso Boi, deixamos o nosso Boi no patamar mais alto possível. E agora é saborear, é saborear essa vitória e agradecer a Deus. E essa é a nação imensa de apaixonados. E nunca abandonou Boi, Caprichoso e Vícão Pelo. Presidente, você tem um destino que você fez, você é um presidente que nunca perdeu um festival. Pois é, eu não tinha parado para pensar nisso. Que alegria, né? Que alegria. Realizei meu sonho de ser presidente Caprichoso e realizei dois festivais e vencer dos dois é muita honra. Agora eu vou liberar aqui o presidente, ele vai festejar, ele é campeão e o Caprichoso é o grande campeão do Festival Folclórico do Parintins. A Nascença e a Nascença está aqui festejando. E eu volto com você, fique com a imagem do Caprichoso, da galera fazendo a festa. A seguir, após o término do Festival Folclórico de Parintins, mais de 20 mil pessoas retornam para Manaus. Voltamos em instantes, o intervalo é rápido. A Nascença e a Nascença e a Nascença. A Nascença e a Nascença. Estamos de volta com o Boa Noite Amazonas. A Polícia Rodoviária do Amazonas recebeu nesta segunda-feira novos veículos para ampliar a fiscalização nas estradas do Estado. A aquisição das viaturas aconteceu por meio de emendas parlamentares. Ao todo, 15 veículos vão reforçar a frota da corporação da Polícia Rodoviária Federal do Amazonas. As viaturas vão auxiliar o trabalho de fiscalização dos agentes por todo o Estado. É importante porque a PRF precisa, no caso, de viaturas. O próprio nome já diz, né? A Polícia Rodoviária precisa de veículos para fazer o deslocamento e o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É importante porque é essencial para o nosso trabalho e, em si, já garante a segurança, a questão da segurança pública, a gente é muito mais vulnerável. A solenidade de entrega foi realizada na sede da PRF na zona centro-sul da capital amazonense e contou com a presença de parlamentares que destinaram emendas para a aquisição das viaturas, entre eles o senador Plínio Valério. É o dinheiro da população brasileira voltando para a população brasileira. Então, as emendas, elas traduzem isso. E quando a gente vem aqui na Suprema de Entendimento da Polícia Federal entregar essas viaturas, aquela unidade, a gente fica satisfeito. Nada mais do que isso. O político, eu sou político, não tem nenhum mérito nisso. A gente só está fazendo com que o dinheiro da população volte para a população. Entre os veículos está uma unidade móvel que vai ajudar em ações educativas voltadas ao trânsito e também na abordagem dos policiais nas estradas. O principal objetivo dele é levar educação para o trânsito, né? Porque, claro, a PRF tem esse papel muito importante da fiscalização, da segurança, mas também a base para tudo isso é a educação para o trânsito. Então, a gente roda por todo o estado do Amazonas, levando atividade para crianças, adultos, sobre a segurança, sobre a segurança no trânsito. O Festival Folclórico de Parintins chegou ao fim e muitos brincantes estão voltando para casa. Mais de 20 mil pessoas devem chegar hoje à capital. Mais de 300 barcos passaram pelo município de Parintins nesses três dias de festival. Segundo a Arcepan, 21 mil brincantes utilizaram o transporte fluvial. Fiz uma viagem tranquila, agradável, com um barco de pessoas responsáveis, que é importante que se procure saber quem são as pessoas. Um barco que realmente tenha capacidade de oferecer o melhor para turistas e para a população amazonense. Foi bem tranquila. A ida está todo mundo com sangue quente, né? A volta foi mais cansativa, mas deu tudo certo. Foi a minha primeira vez conhecendo o Parintins e foi muito especial para mim, porque eu fui lá para dançar e foi muito proveitoso, foi muito gostoso de ver bem de perto tudo que é o espetáculo de Parintins. De tanto brincar, dançar, né? E garantir a emoção, muito grande, emoção muito grande. Tudo de bom, Parintins, quem não vai perde muita coisa. E a nossa equipe foi até a Balsa Amarela conversar com alguns brincantes que utilizaram desse transporte e compartilharam as suas experiências na ilha Tupinambarana, conhecida também como a Ilha da Magia. O transporte fluvial é uma das principais formas de acesso à cidade, dada a sua localização na região amazônica. E é necessário garantir a segurança e regularidade desse serviço durante o evento. E para encerrar, não podemos deixar de mencionar a vitória do Boi Caprichoso e a comemoração da galera que estava voltando de viagem. Criar games inspirados na temática do Festival Folclórico de Parintins, tendo como pano de fundo os bombais caprichoso e garantido. Esse foi o desafio de crianças e adolescentes que participaram da oficina gratuita da Escola de Educação Tecnológica Manaos Tech for Kids. Durante as oficinas, os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre o design de jogos, programação e o desenvolvimento de personagens inspirados no Festival Folclórico de Parintins, que aconteceu no último final de semana. Mais uma vez, a Manaos Tech, ela inova aí e ela traz aí umas oficinas temáticas voltadas para o Festival Folclórico de Parintins. Então, a gente imagina que, por exemplo, é sensacional uma criança criar um game voltado com a temática para o Festival Folclórico. O mercado de trabalho, ele caminha para um rumo que tem mudado, assim, com uma certa frequência. Então, por exemplo, algumas profissões que nós vemos hoje, provavelmente, já deixaram de existir. E aqui na Manaos, as crianças têm essa oportunidade de se já adequar ao mercado futuro. O objetivo é transformar os personagens do Festival de Parintins em cenários virtuais, mesclando cultura e tradição com o mundo tecnológico. O professor José Venâncio explicou um pouco sobre como as aulas funcionam na prática. Como chegou esse período do Festival de Parintins, a gente tentou trazer um pouco da cultura para aplicar nas nossas oficinas. Por exemplo, na oficina de jogos, eles escolhem um dos bois, o do caprichoso ou do garantido, e aí trazem para construir um jogo de plataforma em cima disso. A gente tenta ser mais próximo com o aluno. A gente não traz uma linguagem muito técnica, mas a gente também não tenta lidar com eles como se fosse muito infantilzinho, porque eles são adolescentes. Então, a gente tem que ter uma linguagem um pouco mais próxima com eles, porque eles são jovens e tem que despertar, de certa forma, uma curiosidade. O jovem Davi é apaixonado por jogos virtuais e conta sobre o que aprendeu nas oficinas de criação. Eu acho eles muito legais e incríveis. Dá para jogar muita coisa. Tem os sprites, né, que são o mapa e os personagens que a gente vai colocar. A seguir, Nacional segue Invicto e se prepara para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltamos em instantes. O intervalo é rápido. Legenda Adriana Zanotto Estão de volta com Boa Noite, Amazonas. Mais líder do que nunca, o Nacional voltou a vencer. Aqui em Manaus, segue Invicto jogando em casa e começa a classificação para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O repórter João Paulo Oliveira esteve lá na colina, local da partida, e traz os detalhes de mais essa vitória do time amazonense. Essa é a quinta vitória do Nacional, jogando na capital amazonense pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida realizada aqui no estádio da Colina começou com cerca de 10 minutos de atraso, devido ao calor escaldante que fazia aqui em Manaus. Após o apito inicial, amplo domínio do Nacional sobre a equipe visitante, que até tentou explorar os contra-ataques, mas sem resultado. O Leão, da Vila Municipal, teve mais posse de bola e criou as chances mais claras. Até que, aos 23 minutos, saiu o primeiro gol da partida, na cabeçada do atacante Ítalo. Logo após o gol, quase a equipe da casa ampliava nessa batida de falta do zagueiro Paulinho, que foi parar no travessão. Vale destacar que no intervalo de jogo, o zagueiro rubrando o trem passou mal e precisou ser levado para um hospital próximo aqui no São Raimundo. De volta ao campo, no segundo tempo, o time amapaense voltou mais ofensivo, trocando mais passes, mas apesar do volume de jogo, foi o Nacional quem mais uma vez balançou as redes. Dessa vez, com o atacante Ceará, que entrou no segundo tempo. Após o gol, o lateral do trem, Douglas, foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo. Final de jogo, o Nacional 2, 3-0. Com mais essa vitória, o Nacional mantém uma invencibilidade de seis jogos jogando em casa. A equipe amazonense segue na liderança do grupo 1 da série D, agora com 23 pontos, e começa a haver a classificação para o mata-mata cada vez mais perto. Isso porque dificilmente deve ficar de fora aí entre os quatro primeiros do grupo. Por outro lado, o trem do Amapá acumula a sétima derrota no torneio e continua na última colocação do grupo. Vale lembrar que a equipe amapaense volta na próxima rodada a jogar em casa contra o São Raimundo de Roraima. Já o Nacional tem o clássico estadual pela frente contra o Princesa no próximo domingo. É com você aí no estúdio. O Boa Noite Amazonas fica por aqui. Encerramos com as imagens do Boi Caprichoso, vencedor do Festival Folclórico de Parintins. Tchau, tchau! O Boa Noite Amazonas fica por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!